A patética foi vista no jogo do último sábado, Brasil e Chile. O Parreira chamou o Filipão para dar instruções ao técnico da seleção. O senhor dirão, ora, o Parreira é supervisor, ora, bolas, supervisor passando por cima do técnico, dizendo, faça isso, faça aquilo, jogador tal assim, meus amigos, isso é imoralidade. O Filipão baixou a guarda e, evidentemente, quem está sofrendo com isso é o jogador brasileiro. O técnico faz uma coisa, o supervisor quer outra e ficam à beira do campo trocando palavras. Acontece que a televisão não mostra coisas negativas do mundial. E a presidente da república diz, está tudo cordial. A imprensa estrangeira diz que é a Copa das Copas. Mentira! A Copa das Copas foi a de 1950, quando o Uruguai humilhou o Brasil aqui no Rio de Janeiro e os brasileiros tiveram que se curvar ante o campeão do maracanazo. Educação esportiva acima de tudo. Iai, iui.